A sexta rodada da Série B do Brasileiro teve seis jogos. Um a gente já mostrou. Confira os gols dos outros cinco. Em São Januário, o Vasco venceu e manteve a invencibilidade. O gol da vitória foi marcado pelo meia, Andrezinho. O segundo colocado é o Atlético Goianiense, que também venceu por 1 a 0. Os três pontos vieram graças a esse golaço de Pedro Bambu. Na ressacada, Romarinho abriu o placar logo aos cinco minutos para o Havaí. Ainda na primeira etapa, Gerson Magrão, de fora da área, empatou. E aí nos acréscimos, Romarinho voltou a aparecer e fez o gol da vitória. Final, 2 a 1 Havaí. Nos outros dois jogos de sábado, o Ceará venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 3 a 2. O Oeste venceu o Criciúma em casa por 1 a 0. E com isso, a sexta rodada está concluída. Classificação é essa. G4 hoje formado pelo Vasco Atlético Goianiense, Bahia e Brasil de Pelotas. Náutico, Havaí, Ceará, Criciúma, CRB e Luverdense completam a primeira metade. A gente vira a página para ver que o Londrina vem logo em seguida apenas dois pontos distantes do G4. E cinco pontos de diferença para o primeiro time da zona de rebaixamento, que hoje é o Vila Nova. Zona de rebaixamento que tem também Bragantino, Tupi e Sampaio Corrêa.